Fala gente, beleza? Quem fala é o Koji, da banda Talbatiana, Mães Católicas E a gente tá participando desse quadro Muito legal que a Big Cry Records tá fazendo Sobre o setembro amarelo A gente vai fazer um cover de alguma música Que foi importante pra gente Uma música que a gente goste E a gente escolheu o ceremony do New Order Composta pelo Ian Curtis Mas gravada pelo New Order O New Order e o Joy Division Eu acho que cada um da banda Tem uma relação muito íntima Com alguma dessas duas bandas E essa música em particular É uma música que sempre a gente tocou A gente sempre conversa Espero que vocês gostem do nosso cover No final do vídeo também A gente vai colocar alguns atendimentos Gratuitos, psicológicos Pra gente da região de Itabaté E é isso Obrigado Transcrição e Legendas por QTR A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL